A esse ponto, uma tragédia totalmente inesperada. Coloca na tela. Um alerta que serve para informar possíveis invasores de que a cerca é energizada. Mas o que seria para proteger a família, causou uma tragédia. A vítima estaria assistindo televisão quando no início da tarde resolveu estender algumas roupas no varal. Este varal estaria encostado em uma árvore que toca a cerca elétrica que fica em cima do muro e faz a proteção contra possíveis invasores. Foi nessa hora que ela sofreu a descarga. Por algum motivo que a gente desconhece até o momento, deu um curto ali, passou a eletricidade da cerca elétrica para a árvore e acabou passando para o varal. Então, na hora que ela colocou a mão ali, ela já sofreu um choque elétrico forte. Acabou gritando. O marido veio em seu socorro, tomou dois choques seguidos. Aí foi na chave geral, desligou, pegou ela, saiu correndo. Foi até a UPA ali, que ela mora próximo da UPA, pediu um socorro. De imediato chegou uma equipe brava para atender. Jaqueline Chaves tinha 29 anos. Além do casal, a filha também estava na residência no momento do acidente. Familiares estão desolados. Segundo o irmão da vítima, os socorristas tentaram reanimar Jaqueline por mais de 20 minutos, mas ela não respondeu às manobras de ressuscitação. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa também foram acionados para atender a ocorrência do bairro Boqueirão, em Curitiba. Temos que verificar as causas disso e informar a população para tomar cuidado. Inclusive, as empresas que fazem essa distribuição e venda desse equipamento tomar certas precauções na hora que revende para o consumidor, está informando de certos perigos ali que podem acontecer em virtude disso. Obrigado.